Eu vou falar sobre isso, sobre a mente não mente, eventualmente, muito mente né, nossa, advérbio de modo, mente, final da palavra né, a mente sozinha é, pode ser um verbo né, é, flexionado na terceira pessoa, isso, mente pode ser um verbo flexionado na terceira pessoa, ou, não estou falando disso, do verbo da mente sobre a mentira, estou falando sobre uma instância psíquica dos seres humanos, a mente humana e a mente não mente, o que é que eu quero dizer com isso, eu não quero dizer nada, eu estou afirmando, a mente não mente, o que é verdade para a nossa mente é verdade para o nosso corpo, por consequência é verdade para a nossa vida, a mente não mente é uma, um pequeno trocadilho né, com a instância e com o verbo, para dizer o seguinte ó, nos meus cursos eu sempre uso como exemplo o pesadelo, eu sempre uso como exemplo o pesadelo, eu pergunto lá em sala de aula assim, pesadelo é real ou imaginário? É real ou imaginário? Você que está assistindo aí não precisa escrever não, só eu vou responder para você, é real ou imaginário um pesadelo? É as duas coisas, ele é real para quem está vivenciando, ele é imaginário para quem está vendo, você já viu uma pessoa tendo um pesadelo? Já viu né? Como é que é? A expressão dela é terrível assim né, que é espada e ela debate, ela eventualmente grita e tal, e você está olhando aquilo, animais tem né, tem bichinho de, tem pet, pet, oh boys, os meninos da onda de bicho de estimação, você já viu seus bichinhos tendo um pesadelo? Então, ele é real só para quem está vivenciando, que é o que importa né, que é o que importa. Então, quando eu digo que a mente não mente, eu afirmo como este exemplo aqui, o pesadelo está acontecendo só na cabeça do vivente, aquilo é verdade para ele, é o que importa, por quê? Porque o corpo dele vai responder àquelas imagens mentais, o coração vai disparar, vai ter um ataque cardíaco, ataque quer dizer mais, brade quer dizer menos né, um ataque cardíaco, ele vai entrar em hiperventilação, hiper quer dizer muito também né, vai respirar muito forte, para que que ele faz isso? Ele está acionando os mecanismos de luto ou fuga, o cérebro dele acredita que aquilo está acontecendo de verdade, seja lá o que for, um pesadelo, seja lá o que for, um bicho feroz está vindo atacar, ele está caindo de um penhasco, ele está pegando fogo ao redor, alguma coisa ruim né, é pesadelo né, é ruim. Nightmare, Nightmare on Elm Street. Alguma coisa ruim está acontecendo e o corpo se prepara para enfrentar aquela ameaça, e aí ele dispara o sistema simpático, temos dois sistemas nervosos, o parasimpático que é o de acalmar, relaxar, dormir etc né, e o parasimpático que é o de deixo a KPA, recrutá-lo no pituitário adrenal, cotizão, adrenalina, vamos aí, vamos aí, vamos aí, só que está dormindo, não está acontecendo nada, externamente, mas está acontecendo internamente. Então esse exemplo do pesadelo, você que está acompanhando o raciocínio, leva ele para o dia a dia, a hora que a pessoa está acordada, tá bom? Eu imagino que você esteja acordado, se você está assistindo essa live, eu imagino que você esteja acordado, acordada, nessa manhã fulgurante de segunda-feira. Os seus mecanismos de defesa são os mesmos, quando você está dormindo, está acordado, quando você está dormindo e tem um pesadelo, seu sistema entra em defesa, entra em ação, é como se fosse um exército, toca um alarme lá, um corpo de bombeiros, eu gosto da ideia do corpo de bombeiros. Os bombeiros estão lá jogando baralho, fazendo selfie, pulando amarelinha, sei lá. Aí toca o alarme, eles em segundos, eles estão preparados, segundos, eles estão preparados. Eles vestem aquelas roupas, põem o capacete, pegam os instrumentos, sobem no caminhão, e aí alguém avisa, ó, foi, era alarme falso. O que é que eles fazem? Eles desarmam tudo, voltam a fazer o que faziam. Tocou o alarme de novo, eles se preparam muito rapidamente de novo, porque eles estão preparados para isso. Eles estão preparados para isso, os bombeiros, tá? Policiais militares do corpo de bombeiros. Sabia que o bombeiro é policial militar? Você sabia disso? Nosso sistema límbico é a mesma coisa. Ele está preparado para a defesa. Então, no pesadelo, eu acho que eu estou sendo atacado. Pronto, ele entra em defesa. E quando a gente está acordado, como agora, e acha, acha que está sendo atacado, realmente, assim, olha, eu acho que estão me seguindo, ó, acho que eu escutei um barulho na porta, eu acho que, não sei o que lá, o sistema entra em alerta, você entra em stress, de stress no caso, não é stress negativo. Isso é uma ameaça imaginária, você acha. Não importa se é real ou imaginário. Os bombeiros, se você já visitou um quartel do corpo de bombeiros, se tocar o alarme, eles não ficam na dúvida, será que é real? Será que é alarme falso? Será que é defesa? Não. Eles são treinados para o disparo daquele alarme, eles se aprontam e sobem no caminhão. O máximo que eles perguntam, enquanto estão amontando, é qual é a ocorrência, se der tempo de saber. Por exemplo, incêndio, eles levam determinado equipamento. Socorro, eles levam outro equipamento. Se for possível saber, normalmente não é, né? Mas se for possível saber, o incêndio em qual produto? O inflamável que eles vão combater é qual? É madeira? É plástico? É espuma? Porque o extintor também é diferente. Mas isso normalmente não dá para saber. Tocam o alarme, montam o caminhão, leva tudo. Leva substância para combater fogo líquido, combustível, álcool, gasolina. Leva equipamento para combater fogo em madeira, etc, etc, etc. São diferentes, mas eles estão preparados para aquilo. Eles estão preparados para aquilo. O nosso sistema de defesa, o nosso sistema límbico, o nosso sistema de defesa como tal, nossas células K, Killer Cells. Nós temos células, o exército dentro de nós, que é o nosso sistema imunológico, que fica procurando, onde é que está? Onde é que está? Cadê? O corpo está inflamadinho aqui, manda um aviso que entrou alguma coisa errada aqui. Já vomitou depois de comer algo que não te fez bem? O que foi isso? O seu sistema falou, não, isso aqui é lixo demais. Não vou deixar passar todo o sistema, todo o processo digestório, estômago, esôfago, estômago, intestino grosso, delgado e reto e... Não, 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 não. Vai contaminar o corpo. Põe isso para fora. Aí expulsa. Quem é que faz isso? As células K, células Killer. Põe para fora que isso é lixo. O espirro? É... Sai daqui. Fisiologicamente falando. Neurofisiologicamente falando, quando a gente tem um pensamento negativo, estou sendo seguido, vou ser sequestrado, vou ser roubado, ah, aqueles caras que vêm para cá são estranhos, acham que eles vão me atacar, etc. O corpo entra em alerta, entra em stress, preparando-se para uma ameaça que pode ser real ou não. Tudo bem? É isso que eu quero dizer com a mente e não mente. Quando nós estamos dormindo e acreditamos que um bicho grande vem nos pegar, nossa mente acredita e coloca o corpo em alerta. Quando nós estamos acordados e acreditamos que algo vai dar errado, acreditamos que vamos falhar, acreditamos que vamos ser atacados, nosso corpo entra em alerta também. Está claro para você? A mente não mente porque ela reage àquilo que você acredita. Ela é muito sincera com você. Se você acorda, hoje especificamente, eu moro sozinho, então eu falo muito sozinho. Eu acordei e tal, fazendo um cafezinho, enquanto fervi água, eu tenho muito espelho aqui em casa, nem sei porque, tem muito espelho, grande. Eu parei em frente do espelho e eu comecei a cantar, eu estava cantando já, na verdade eu já estava cantando, eu canto o dia todo. Eu estava cantando e tal, e parei no espelho e comecei a dançar em frente ao espelho assim, e eu fiquei olhando para mim e falei, eu acordo no meu humor assim, cara, irritante. E eu percebo que durante o dia isso cai, eu não fico nesse pique que eu acordo o dia todo. Eu até me perguntei, falei, que momento que cai, que dá essa queda assim no meu estado de... que horas que cai? Eu perguntei, eu perguntei a mim mesmo, não me autorrespondi, mas eu sei a hora que cai, não a hora 15 para as 10, não. Sabe a hora que cai? A hora que eu começo a pensar em outras coisas, a hora que eu começo a raciocinar acerca de circunstâncias cujas quais eu não tenho controle. Tudo aquilo que eu tenho controle, ontem a minha pia estava cheia de louça, até a boca assim, tinha muita louça. Mentira, total controle. Eu gosto de assistir o Fantasma, é Fantasma, o que eu fiz? Eu coloquei o notebook no aplicativo, coloquei o notebook aberto na cozinha, segundo eu. Fiquei assistindo o Fantasma com uma louça. Estava sob meu controle, beleza? Agora, coisas que não estão sob meu controle, eu tenho um compromisso hoje às 10 horas, às 10 horas, eu tenho um compromisso, não é meu controle. Então, eu termino a live aqui às 9, vou tomar banho, botar uma roupinha, coisa e tal, isso não é sob meu controle. Vamos supor que no meio do caminho alguém me liga e fala, cancelou, adiou. Ou agora, no meio da live, sei lá, não está no meu controle. Então, essas coisas que não estão sob nosso controle, elas podem alterar o nosso estado emocional. Porque eu posso, é um compromisso simples, mas podia ser algo muito importante, muito importante. E eu poderia entrar num estado de ansiedade antecipatória. Puxa, como é que eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que mandar, que dia foi que eu fiz uma apresentação, foi... Ah, nem lembro. Tem um dia desse que eu fiz uma palestra na Caixa Econômica Federal. Que dia foi? Sei lá que dia foi. Eu faço isso há muitos anos, então eu vou de boa. Eu vou de boa. E eu lembro no começo, quando eu tinha um evento assim, eu ficava tenso. Eu chegava, eu não queria falar com ninguém, eu chegava, pô, tudo bem, e entrava num lugar que eu ia ficar quietinho, sozinho ali, concentrando. Agora não, agora eu cheguei a conversa com todo mundo, montei o computador, liguei lá, testei, vamos aí e tal, e pá, dei meu showzão lá, arrebentei, quebrei tudo. Mas eu poderia ficar ansioso, no sentido de gerar imagens mentais que me deixassem um estado ruim. A mente não mente, quando eu projeto pra ela de que algo é perigoso, que algo pode dar errado, que algo não está sob meu controle, ou seja, eu catastrofizo. Quando eu penso que algo não está sob meu controle, eu catastrofizo, a minha mente, ela acredita naquilo e ela fala pro meu corpo agir de acordo. É algo assim, você não vai, normalmente, normalmente as pessoas não vão a um casamento de roupa esporte, short, sandália, eventualmente o outro vai, mas normalmente não, principalmente a noiva, vamos pensar nos noivos. Os noivos capricham, a noiva mais ainda capricham, porque aquilo faz parte, vou me casar, então vou colocar um vestidão, eu sou um noivo, eu vou me casar, vou colocar um smoking interno, etc. Faz parte já, está meio programado isso, né? Eu vou pra uma reunião, eu não vou na reunião de bermuda e chinela baianas, eu vou na reunião, vou colocar roupa tal, ah, eu vou à praia, eu não vou à praia, é de sapato, gravata, entende isso? O contexto determina o meu comportamento, determina o meu comportamento, determina, eu acho muito forte, o contexto influencia o meu comportamento, eu posso ir à praia de sapato, gravata? Eu posso, não vai ficar muito bom, mas eu posso, ok? Então, ele não determina, mas ele influencia bastante o comportamento, o ambiente, e a gente não tem controle sobre o ambiente. Agora, por exemplo, nesse exato momento, o céu está um pouquinho escuro, bem pouquinho, continua quente, está calor, sempre calor aqui, e eu conheço pessoas que vêm visitar a Fortaleza, e aí, por exemplo, se ela acorda nesse momento agora e olha, fala, o dia hoje já era, porque está um pouco nublado. Daqui cinco minutos, eu falo com você de novo, fica esse nubladinho assim, e aí, acabou com aqueles céus amazônicos, aquele sol. Aí, o que acontece? Pessoa que não sabe disso, ela acorda, que ela veio de férias, fim de semana, sei lá, ela veio passear aqui em Fortaleza, aí ela acorda, olha e fala, putz, logo na minha vez, não vai ter sol, e aí, pronto, alterou o estado emocional dela, por quê? Porque a mente não mente. Ela vê que o dia está escuro, ela cria um cenário mental aqui, pô, estragou todo o meu dia. Eu vim para cá, vou pegar sol, praia, e está nublado, estragou. Ela cria isso, o corpo responde congruentemente a essa ideia, a mente dela produz no corpo, resposta fisiológica, congruente com a ideia de que o dia dela está estragado. Eu brinco assim, você quer ver uma coisa? Se você não sabe o que é ansiedade, eu vou te explicar o que é ansiedade. É sexta-feira, seis horas da noite, o seu chefe passa por você, dá um tapinha no seu homem, fala assim, segunda-feira a gente precisa conversar, bom fim de semana, e vai embora. Isso se chama ansiedade. Acabou com o seu fim de semana, né? A sua sexta-feira foi embora, seu sábado foi embora, você vai ficar só pensando, o que diabos ele quer conversar comigo? E você vai criar um cenário negativo na mente, e seu corpo vai sofrer. Você vai ter uma noite de insônia, alterar o seu apetite, pode alterar gastrointestinal, você pode ter diarreia ou constipação, você pode ficar irritado, você pode ficar irritado, por quê? Porque você criou uma história aqui muito ruim na sua cabeça. A mente não mente, até agora eu falei só dos aspectos, digamos assim, negativos, mas ela não mente também do lado positivo, ela faz a mesma coisa do lado contrário. Eu moro aqui há quatro anos, então eu já conheço. Eu acordei, estava assim, ó, dublado. Mas eu sei que daqui a pouco vai ficar bom, bom, agora não está ruim, né? Daqui a pouco vai sair, as nuvens vão se dissipar, o céu vai ficar azul novamente, vai ter um sol bem quente, como eu gosto, bem forte. Eu já sei disso. Então eu olho para esse cenário, veja, essa maravilha de cenário, é um episódio relicário, que o artista, um sonho genial, escolheu para esse carnaval. Eu olho para esse cenário, e eu já sei que vai ficar como eu quero, como eu gosto, então eu já crio na minha cabeça imagens positivas. A minha mente interpreta que daqui a pouco o céu vai estar limpo, azul e o sol vai estar brilhando. E isso gera no meu corpo estado, emoções, emoções no cérebro, e gera sentimentos positivos. Entende? Não é só para o ruim, a mente não mente, não é só assim, ah, vou pensar que vai dar ruim, eu fico mal. É isso. Mas se eu pensar que vai dar bom, eu fico bem também. E aí que tem um grande trigger. Nossa mente é programada para pensar negativamente. Nós só sobrevivemos como espécie, chegamos até aqui, a Homo sapiens sapiens, porque a gente pensou negativamente durante a nossa evolução. Desde que a gente era Homo alguma coisa, desde que a gente era um australopitecos, afarências, desde que a gente era um qualquer coisa. Nós aprendemos a desconfiar das coisas das pessoas, desconfiar de movimento, sombra, vento, barulho. Nós aprendemos a desconfiar de, será que isso aqui dá para comer? Será que isso aqui está podre? Será que isso é venenoso? Será que esse bicho me ataca? Nós aprendemos a desconfiar, graças a essa desconfiança, nós chegamos até aqui, como espécie. Isso nos salvou. O problema, o problema, é que isso está nos limitando, hoje em dia. Hoje em dia, vamos combinar? Não é tão perigoso viver como era nas cavernas. Nós temos teto, paredes, nós temos lata ao nosso redor, se tiver num carro, nós temos roupa, nós temos linguagem, verbal, nós temos destreza manual, nós temos instrumentos, nós temos telefone para chamar a polícia, para gritar, nós temos... É muito mais seguro viver hoje do que era no tempo das cavernas. Só que o cérebro é o mesmo. Mudou só um pouquinho aqui na frente no córtex pré-frontal, a gente ficou um pouco mais inteligente do que nossos ancestrais. Mas as estruturas do sistema límbico, que gera emoção e sentimento, são as mesmas. Então a gente catastrofiza. Se liga para alguém que você tem um relacionamento, marido, namorado, esposa, enfim, filho, filho, não importa. Você liga para alguém, a pessoa responde. Você liga e ela responde. Sempre. Você liga e ela responde. Um dia você liga e ela não responde. Chama até cair. Você liga de novo. A segunda vez que você liga, cai direto na caixa postal. O que você faz? O que você pensa? O que você sente? Você não faz um... E já acende uma luzinha amarela aqui? Aconteceu. De imediato, você começa a catastrofizar. O celular foi roubado, perdeu. Aí você liga para o amigo, o Flan está com você? Não. Viu ele hoje? Não. E caramba. Aí você já começa a criar cenários negativos na cabeça. Por uma questão de sobrevivência. Nas cavernas, a gente desenvolveu-se como espécie, depois como sociedade, porque a gente vive em grupos. O ser humano é um ser grupal, a gente precisa de grupos para sobreviver. E o seu marido, namorado, filho, irmão, a pessoa com quem você convive muito, ela é seu grupo. Ela é mais alguns, mas às vezes é só ela, não importa. E se você liga, ela não atende, você não tem contato, o seu sistema límbico começa a entender que você perdeu essa pessoa. E se você perdeu essa pessoa, em última análise, você vai morrer. Entenda uma coisa, sistema límbico não é raciocínio, tá? Não tem lógica isso. Se você separar de uma pessoa que você é casado, você não vai morrer. Logicamente falando. Mas eu não estou dizendo, não estou falando do cérebro que pensa, estou falando do cérebro que sente. Ele sente que você vai morrer. E aí você entra em desespero. Está entendendo? Uma pessoa que perde emprego, por exemplo, ela é demitida. O que é o emprego? O que é o emprego, hoje em dia? Comparado com quando éramos caçadores-coletores. Quando éramos caçadores-coletores, a gente saía para... O nosso trabalho era sair e caçar ou catar coisa. Comida. Raízes, frutos. Esse era o nosso trabalho. Sair procurando aquilo para comer. Com a civilização, como é que a gente come? A gente come comprando comida. Pagando. Como é que a gente paga? Como é que a gente faz dinheiro? Trabalhando. Então, trabalhar é o meio para sobreviver comendo. Quando a gente é demitido, muita gente entra em depressão, chora, dá escana, não fica... Porque o sistema límbico entende o seguinte, eu vou morrer. Margaret Mead, M-E-A-D, Margaret Mead, foi uma antropóloga que perguntaram... Uma famosíssima, uma das maiores, uma das tops. Perguntaram para ela quando começou a civilização humana. Quando começou? E ela disse, a civilização humana começou no momento que encontraram um fêmur, um fêmur humano... Como é que fala? Como fratura, depois conserta? Tem um nome, esqueci agora. Um fêmur humano consertado. E ela explicou o porquê. Quando éramos caçadores, coletores, éramos nômades também, a gente vivia andando, não tinha casa, não tinha de morar, a gente saia caçando, procurando onde é que tinha comida. Quando alguém quebrava uma perna, morria, velho. Largavam lá, era um grupo, três, quatro, dez, sei lá quantos. Iam quebrar a perna, quando alguém caiu, outro quebrou, foda-se, fica aí, ia tudo embora. Ninguém ficava lá. Então a Margaret Mead diz o seguinte, quando foi encontrado o fóssil de um fêmur humano, calcificado, esse é o nome, ali começou a civilização, porque alguém parou para ajudar alguém. Alguém quebrou a perna por algum motivo, que dá para saber, caiu, foi atacado, sei lá. Alguém quebrou uma perna, quebrar um fêmur é um feito, fêmur é um osso luto muito forte, maior osso do corpo, enfim. Alguém quebrou e alguém parou para ajudar. Ali começou-se a despertar a sensação de solidariedade. Alguém ficou. O grupo foi, talvez o grupo todo tenha ficado. Não dá para saber. Só dá para saber que foi encontrado o fóssil de um humano com o fêmur calcificado. E ela coloca que isso foi o início da civilização. A humanidade existe desde que existe o primeiro hominídeo. Mas a civilização começou aí quando a gente começou a se ajudar. Solidariedade, a ficar, deixar de ir em busca de algo para cuidar de alguém. Então, nós somos seres grupais. Quando o nosso grupo se desfaz, inconscientemente a gente acha que vai morrer. Quando a gente perde o emprego, quando a gente perde uma grande amizade, quando a gente termina um relacionamento. por isso que a gente fica mal. Aí tem os nomes, coração partido, dor de cotovelo, isso é sensação de que a gente vai morrer. Por isso, a mente não mente. Dicas Ducas, tenha uma rede de apoio. Sabe o que é uma rede de apoio? Tenha amigos. Nós somos seres coletivos. Se você vive amparado numa rede, você tem muitos amigos, muitas pessoas com as quais você pode contar e você perde uma delas, você tem ainda a rede. E como é que você faz para ter muito amigo e ter muita gente com as quais você possa contar? Como é que faz para ter isso? Seja você o ponto de apoio para muita gente. Seja você um elemento da rede de apoio de alguém. Existe um pensamento muito egoísta que diz assim Segue-se de pessoas que possam te ajudar, de pessoas que te empurrem para cima, de pessoas que te ensinem. Ou seja, seja sempre o pedinte, o necessário, o necessante. Comece a ser você a pessoa que ajuda, que empurra, que puxa, que contribui. Seja você essa pessoa. Eu falei isso ontem na minha palestra de ontem. Estou conversando um pouquinho hoje sobre a de sábado. Eu falei na de ontem. Você quer fazer muito dinheiro? Sei lá com o que é que você trabalha. Você quer fazer muito dinheiro? O segredo é o seguinte. Quanto mais gente você ajudar, mais dinheiro você vai fazer. alguém está falando comigo. Gostei da conexão da solidariedade com a existência da civilização. É bem isso aí, Laura Lima. É bem isso. Sem solidariedade não existe civilização. Sem empatia. Sem olhar o outro como um outro ser. Não apenas como mais um. Por isso essa ideia. Qualquer sexo de pessoas que... Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Por que você está na mesa errada? Por que só você tem que aprender? Por que só você precisa estar na mesa dos inteligentes? As outras pessoas não podem aprender com você? Não devem aprender com você? Inclusive, se você está na mesa dos inteligentes e é a mesa errada, significa que você precisa aprender mais. Tá. E a pergunta é, você precisa aprender mais para quê? Para que você precisa aprender mais? Senão para ensinar outros. Então, você vai criar uma rede de apoio de amigos, de pessoas que, enfim, te suportam no sentido de dar suporte. Porque o termo suporte fica ruim, aí não suporta o fulano. Te dar suporte, você vai receber suporte quando você der suporte. Quando você oferecer ajuda para quem não precisa. Porque oferecer ajuda para quem precisa não é generosidade, é obrigação. Você sai na rua agora e alguém tropeça na sua frente, cai. ou você nem machucar ninguém. Tem alguém na sua frente com a sacola de compras e a sacola se rompe e começam a cair coisas ali. Provavelmente, provavelmente, você vai parar para ajudar. Por que você vai parar para ajudar? Porque aquela pessoa precisa. Ela precisa. Eu estou falando você ajudar pessoas porque você quer, não porque elas precisam. Como é que faz para ajudar pessoas só porque você quer, não porque elas precisam? Oferece? Eu brinquei na live, na palestra ontem, na jornada, e eu falo sempre isso. Eu falo, todo mundo é doido. Todo mundo é doido, tá? Só o que muda é o grau. Todos nós somos doidos. Temos nossas manias, nossas, eu gosto dessa, idiosincrasias, temos os nossos medos particulares, enfim. E nós temos as nossas fraquezas. todo mundo precisa de ajuda, tá? As pessoas, principalmente em rede antissocial, elas demonstram muita alegria, e tá certo. Ia ficar muito chato se alguém entrasse em rede antissocial para ficar lamentando. Tem gente que faz, né? Para ficar lamentando. Fica, ai, minha vida é uma merda, nossa, eu estou fodido, ando e que lá. Aí as pessoas até se afastam. Eu falo, lá vem o chorão, né? Lá vem o reclamão, lá vem o taranã. As pessoas até se afastam. Mas aqui, a gente compartilha o belo, o bom, o alegre. Mas por trás disso, tem dor também. Tem dor, todo mundo tem dor. Todo mundo sangra. Todo mundo sangra. Então, você pode desenvolver a sua rede de apoio fazendo parte de uma, ajudando as pessoas, oferecendo ajuda. Há quanto tempo você não liga pra... Há quanto tempo não. Alguma vez você ligou pra alguém só pra saber como ela tá? Experimenta fazer isso pra você ver a estranheza que causa. Liga pra um amigo seu hoje e pergunta, e aí como é que você tá? Ele tá bem, fala. Não, eu quero saber como é que você tá. Ele vai dizer, eu tô bem, já falei, pode dizer o que é que você quer. Ele fala, não quero nada, eu só liguei pra saber como é que você está. Ele vai achar estranho. Ele vai falar, o que você tá querendo? Que conversa é essa? O que aconteceu? Eu tô aqui lá. Por quê? Porque as pessoas não ligam pras outras pra saber como elas estão. Elas ligam quando elas precisam. Então eu preciso de alguma coisa. Eu ligo pra um amigo meu, eu falo, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Ele fala, tudo bem. Então é o seguinte, aí eu vou, porque eu liguei pra ele pra mim. Eu liguei pra ele. Eu liguei pra mim. Pra ele me ajudar em alguma coisa. Então quando você liga pra alguém, manda uma mensagem pra alguém, perguntando como ela está, e esse é o objetivo exclusivo da comunicação, saber como o outro está, o outro estranha. Prof, estamos precisando muito de uma maior conscientização dessa disposição das pessoas se ajudarem. Ô Laura, tá na nossa mão, é só você começar a ajudar. Não espera as pessoas se conscientizarem, não faz a sua parte. Saia ajudando. Saia ajudando. Eu já falei, quando alguém precisa na sua frente, não há nem generosidade, é obrigação. Eu oro em prédio, tem um elevador. Eu chego no elevador, entro, tô entrando, e eu vejo que alguém vem chegando, já tô dentro, e vem alguém chegando, eu empurro a porta, eu abro a porta pra pessoa, antes que o elevador suba ou desça, né? Eu abro a porta pra ela. Eu não tô ajudando ninguém, eu tô sendo generoso, isso é obrigação social. De novo, alguém cai, derruba as coisas na sua frente, na rua, você provavelmente vai parar pra ajudar. Isso não é generosidade, isso é obrigação. Eu tô falando de ajudar quem não pediu. Como é que você faz isso? Oferecendo. Faço mentoria no domingo de manhã. Pessoas especiais, horários especiais. Domingo às oito da manhã eu tenho uma mentorada. E ela teve um problema muito sério e suspendeu a mentoria. Por alguns dias. Ontem retomamos. Oito da manhã estávamos nós dois, a gente faz online, estávamos nós dois na plataforma, ela falou, bom, vamos lá. Falei, vamos. Era o caderninho já pra anotar e tal. Falei, vamos. Primeira coisa, repousa esse caderno, larga essa caneta, senta lá pra trás, fecha os olhos e relaxa. Sabe o que eu fiz na mentoria de ontem? Eu fiz uma sessão de hipnoterapia com ela. Eu não toquei no assunto de trabalho, eu não toquei no assunto de negócios, eu não fiz. Por quê? Porque ela acabou de passar por um processo muito pesado e doloroso. E eu disse pra ela, você precisa se equilibrar. aparentemente ela tá bem. Não, tô bem, vamos lá. Não tá. É mais ou menos como você varrer a sua sala e jogar toda a sujeira embaixo do tapete. Aparentemente a sala tá limpa. Então, eu olhei pra pessoa, não pro negócio. Ela pagou pra anotoria profissional. Naquele momento eu falei, eu não quero saber do seu PJ, eu quero saber do seu CPF. E eu fiz uma sessão de hipnoterapia para o CPF, não para o PJ. Tá vendo que eu tô falando aqui. Já assistiu o New Amsterdam? É quando o médico chega ao hospital novo. O que posso fazer por você hoje? Sensacional. Não assisti, mas é essa a ideia. O que eu posso fazer por você hoje? É essa a ideia. Existe uma diferença, por exemplo, entre generosidade... Alguém falou aqui? Não quero só... Porque começa a subir rápido aí. Noto que existem formas e formas de ajudar. E percebi que fazia errado e me frustrava. Hoje vejo o que as pessoas têm que aceitar. Antes eu já levava tudo pronto e não era aceito. Felizmente aprendi. Eu entendi mais ou menos. O que as pessoas têm que aceitar? Não entendi, mas tudo bem. O que importa é que você tá fazendo bem. Já viu videozinhos assim? Os caras gravam depois, né? Ontem eu vi um. É uma criança trabalhando. Uma criança trabalhando na borracharia. Ela tava ali mexendo no pneu. O cara vem devagarinho por trás, deixou uma caixa, um presente e uma bola. Dois presentes. E saiu escondido. A criança não viu. Quando ela vira ali, olha, ela olha assim, assusta, pega. Aí ela entende que é um presente. Ela começa a chorar. Ela começa a chorar. É uma caixa, um presente e uma bola de futebol. Já viram um que o sujeito tá andando na rua com um buquê de flores? Já viu esse? Ele tá andando com um buquê. Ele para perto de uma pessoa assim, estica pra ela segurar. A impressão que dá é essa. Pra ela segurar o buquê, ele abaixa, amarra o tênis, levanta, entrega um bilhete pra ela e vai embora. E ela fica com aquele buquê e aquele bilhete assim. Aí ela começa a ler o bilhete e tá escrito algo assim, você é maravilhosa e essas flores são pra alegrar o seu dia, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai embora. E a pessoa ali aqui começa a chorar e só vê ela falando obrigado, obrigado. Isso é generosidade. Eu digo, eu digo isso olhando pra nossos adolescentes hoje. Eu trabalho com eles. Ih, meus pêssemos lá. O raça é adolescente, meu Deus. Adolescente é... Adolescente eu acho que deviam ser colocados numa ilha. Criança é tão fofinho. Pega a criança quando chega, põe na ilha e quando vira adulto tira de novo. Porque adolescente, a minha habilidade social com adolescente é quase zero. Eu realmente eu não gosto de adolescente. Eu não gosto. Mas podemos falar sobre isso outra hora. Então, a mente não mente. Você vai criar uma mente próspera quando você ensinar pra ela que você não precisa precisar pra receber. Quando você doa pra quem precisa, você tá fazendo caridade. Quando você doa pra quem não precisa, você está praticando generosidade. Se você só doa pra quem precisa, a sua mente vai entender o seguinte, ó. Eu tenho que entrar num processo de carência, de necessidade pra ganhar algo. Porque é assim que funciona o mundo. Só quem precisa, ganha. Quando você passa a ser generoso, oferecer pra quem não pediu, você ensina a sua mente que você também pode receber sem precisar. Sabe o que é receber sem precisar? É ganhar um presente de repente. Se você ganhar presente no seu aniversário, vou pôr muitas aspas aqui, tá? Seus amigos têm abre aspas obrigação de te dar presente porque é seu aniversário. Se você ganhar presente aleatório, é porque você está mostrando pra sua mente que o mundo é próspero. que as pessoas recebem carinho, amor, presente de graça. Sabe como é que você faz isso? Fazendo isso. Quando eu trabalhava em TV, eu ia de carro, morava em São Paulo, eu ia de carro, né? Com outras emissoras. E eu tinha uma condição financeira boa, bem boa. Então, trocava de roupa com muita frequência e chegou a hora que o meu guarda-roupa ficou cheio. Aí eu falei assim, cada roupa que eu comprar eu vou tirar uma anterior semelhante e vou doar. E eu fazia isso. Meu carro andava assim, sapato, roupa, no banco de trás aqui, atrás do banco aqui. E quando eu parava no semáforo, sinaleira, sinal, como é que você chama aí, e tinha pedintes, eu dava aquilo, eu dava roupa, sapatos. Eles ficavam bem... E um dia eu dei uma jaqueta muito boa, era muito boa aquela jaqueta. Só que eu não estava usando mais há muito tempo, enfim, enfim. O cara veio pedir uma moedinha, eu falei, não tenho moeda não, mas tem uma coisa melhor. Quando eu dei a jaqueta pra ele, ele pegou, ficou olhando assim, devolveu pra mim, falou assim, não, obrigado, tá muito boa. E eu fiquei... Ele falou, mas se tá boa, por que você não quer? Ele falou, meu irmão, se eu vestir isso aí, ninguém vai me dar dinheiro não. Olha como é que funciona a mente dele, ele nem pensou em levar pra cá, dar pra alguém vender, sei lá. Não, ele tinha que tomar o trapilho, porque isso gerava nas pessoas o estado de comiseração. Não sabe o que é, é pra correr no Google. Eu continuo com esse processo. Eu não mudei pra cá, pra Fortaleza, eu doei todas as minhas roupas de frio, quem não faz frio? Quando eu vim pra cá, eu tinha... Quando eu trabalhava em TV, eu tinha 12 ternos, 12, 12 ternos, eu trabalhava de terno. E eu ficava fazendo combinação de gravata com a camisa, aquele negócio. Eu saí da TV, pra quem é uma pessoa que sai de 12 ternos? E eu comecei a doar. Aí quando eu vim pra cá, eu doei terno, eu doei casaco, eu doei... Os ternos eu doei aqui, os casacos eu mandei de volta, porque eu trouxe, nem pensei nisso. Botei em caixas, mandei de volta pra São Paulo, pro frio. Comece a doar do que você não usa, comece a doar os seus ouvidos pra alguém que tá precisando desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais desabafar. Mas quando eu fizer, ouça. As pessoas fingem que ouvem. As pessoas veem alguém meio macambuzio, sorobático, não sabe o que é? Procura no Google. Vai lá e fala, o que foi? O que você tem? Aí quando alguém começa a desabafar, o ouvinte começa a falar por cima. Fala, eu tô tão chateado, porque aconteceu isso. Ah, já passei por isso, cara, é horrível. Inclusive, quando aconteceu comigo, você não tá ouvindo, você quer falar de você. Não tô ganhando nem no aniversário. Ha, ha, já, já. Que morte horrenda. Ha, ha, ha. Pois é, começa a se dar mais. A vida é um eco. Você não gosta do que tá recebendo, presta atenção no que você tá emitindo. A mente não mente, tá? Você quer programar sua mente para o sucesso, você quer programar sua mente para o amor, você quer programar sua mente para a prosperidade, você precisa agir desse jeito que ela vai entender que é assim que funciona. Quando você fala pra sua mente que a vida tá uma merda, ela fala ok. Quando você fala pra sua mente que você tá ficando velho e tá, né? Mas ficando velho no mau sentido, ela fala ok. então ela provoca no seu corpo reações de velhos no mau sentido. Você começa a perder a visão, a audição, a cuidade perceptiva, o raciocínio, a memória, você começa a perder força física, você começa a encurvar, porque tá programado. O que eu recomendo você fazer? O que eu recomendo? Sugestão, tá? Pegue modelos de sucesso pra você. Modelos de sucesso. Pega uns velhos fortão, saudável, que andam ereto assim, Fica olhando pra eles, salva foto, salva vídeo. Começa a inundar sua mente com essa imagem. Pega gente próspera, gente que tem o toque de vidas, que apoia a mão vira ouro, dá certo, a mão do negócio dá certo, prospera, ela cresce. Pega essa pessoa como modelo. Pega alguém que você conhece, que tenha boas palavras, presta mais atenção nela. Escuta menos o fofoqueiro. Escuta menos o depressivo social. Ele não é depressivo porque ele tem problemas de depressão, de neuroquímica. Ele é depressivo social. Ah, isso aí não vai dar certo não. Isso aí é bobagem. Ah, mas pra que você vai fazer isso? Afasta dessas pessoas que elas vão poluir a sua mente e você vai começar a pensar igual elas. Nós somos seres gregários e mimetistas. Sabe o que é isso? Procure no Google. Se você fuma em casa e tem filho, seu filho vai fumar. Não adianta você falar pra ele, ó, esse aqui faz mal. Ele tá vendo você fumar, ele vai fumar. Você quer que seu filho leia livros? Leia livros na frente dele. Você quer que seu filho beba água? Beba água na frente dele. Ontem, ontem, acorde cedo. Eu fui dar um rolê numa beira-mar aqui às seis da manhã. O pessoal tá fazendo seu footing. Eu olho, óbvio que eu olho, né? Olha aqui. E uns dois seres humanos eu parei e fiquei olhando. Eu parei. Parei quando eu fiquei olhando. Era uma mulher além dos seus 30 anos, talvez. E um moleque de nove, dez, vai. E ela tava fazendo joga e correndo. E o moleque correndo junto. Eu parei e fiquei olhando. Falei, isso é um futuro atleta, isso é um futuro homem saudável, fisicamente falando, né? Não sei como é a cabeça dele. Mas, eu tô alucinando, não sabia quem era, mas estavam juntos, óbvio. Podia ser mãe e filho, podia ser irmãos, podia ser, sei lá, mas ela estava influenciando positivamente o moleque. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Demonstrando. Ela não tava sentada no sofá falando pra ele, ó, você tem que fazer exercício, hein? Você tem que caminhar, ó. Você mora aqui na praia e nem vai andar na praia? Não, ela não tava falando, ela tava fazendo. Então, se você quer programar a sua mente pra saúde, observe pessoas saudáveis. Desenvolva hábitos saudáveis explicando pra você quais os benefícios. Tomar água, comer frutas, verduras, legumes, grãos, dormir profundamente oito horas por noite em média, ver menos televisão, ficar menos na internet, ler mais, etc. Alguém tá falando comigo aqui? Castilho, eu tenho uma crença de que ninguém faz nada de graça. E todas as vezes que preciso de ajuda, eu tenho que pagar até pessoas da família. Como mudar essa crença? Comece a fazer coisas de graça. Quando você diz que ninguém faz nada de graça, eu te pergunto, ninguém, nem você? Então comece a fazer. comece a fazer coisas de graça. Pega o seu guarda-roupa hoje, agora. Você tá em casa? Mari, agora. Abre o seu guarda-roupa e tira tudo que você não usa. E doa. E eu recomendo, se der um pacote grande, faça três e doi. Vai na favela, vai no bairro mais simples, perto de você. Ou vai andando na rua com os três pacotes. Você vai achar gente na calçada. Aí você vai lá, ó. E não simplesmente larga como se fosse um saco de lixo. Conversa com a pessoa. Bom dia, qual o seu nome? Fulano de tal. Fulano, eu tenho roupas aqui que eu acho que podem ser úteis pra você. Tá bom? Se você for religiosa, etc. Deixa um Deus que abençoe pra ele ou salve sua banda. Sei lá o que. Entendeu? Comece a fazer você. Mostra pro mundo o que é que você quer receber dele. É preciso ser congruente. Existe muito, eu chamo de síndrome de da um. As pessoas têm síndrome de da um. Da um, da um, da um, da um. Elas só querem as coisas. No meu ramo de atuação, as pessoas querem mentoria grátis, curso grátis, atendimento grátis, discurso. Um dia eu não sei o curso. Eu não sei o curso. Vem aí, curso, tal, tal, tal. A pessoa falou assim. Ô, professor, dá desconto. Eu falei, então, desconto sobre o quê? Sobre o curso. Falei, você sabe o valor? Não. Como é que você quer desconto sobre uma coisa que você nem sabe o valor? Isso é um síndrome de da um. Da um, da um, da um. Inverte a fila. Vai pro outro lado do balcão. Comece você a doar. E todo mundo tem o que doar. Você pode doar sangue, você pode doar roupa, você pode doar coisas que tem na sua casa que você não usa mais, você pode doar seu conhecimento, você pode doar o seu tempo. Vai visitar o orfanato, vai visitar a criança orfa lá que não tem parente, vai visitar a gente de um hospital. Tem muito pra doar. Todo mundo tem. A história não tem almoço grátis. There's no free lunch. Isso é de Milton Friedman, o pai da economia moderna. A história de não ter almoço grátis me pegou forte nos últimos tempos. A gente vai apanhando e vai perdendo essa animação. Então, começa a bater também. É assim, você está apanhando e não gosta, começa a bater. Como diz o Rocky Balboa, não é sobre o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. Mostra para o mundo o que é que você quer. Você quer mais alegria? Doe mais alegria para o mundo. Você quer mais, o que você quer mais? Prosperidade? Ajude as pessoas. Você pode ajudar com dinheiro se você tiver, mas você pode ajudar de muitas outras maneiras se você não tiver dinheiro. E tem, todo mundo tem dinheiro. Bendigo tem dinheiro. Todo mundo tem dinheiro. Todo mundo tem. Trabalhando, eu ajudo muito gente e dou muita coisa de graça. Então, Mari, mas com qual intenção você faz isso? É a intenção que conta, não é o ato. Hoje é dia de dar, vamos fazer marmitas e entregar. Melhor dia. E é isso mesmo. Conversar com a pessoa. Isso. Tony Robbins faz isso. Tony Robbins, quem não conhece, é um dos caras mais fodos da programação neurolinguística. E o Tony conta a história dele. Lá nos Estados Unidos não tem muito esse negócio de Natal. Lá tem a dia de ação de graças. Você já viu em filme, né? O dia de cantar, aquele piruzão, aquela coisa que lá. E a família dele era desestruturada. Ele falou, eu tive quatro pais. E alcoólatra, ele batia na banho, não sei o que lá. E numa noite de ação de graças, eles não tinham nada para comer. E os pais discutindo, não sei o que lá, e tocou a campainha. Ele tinha dez anos. Ele foi lá abrir, tinha um homem com um peru, uma bandeja, um jantar de ação de graças. Toma, para vocês. Ele ficou com aquilo na mão, não sabia o que fazer, o cara foi embora. Ele entrou e falou, olha, deram para nós isso aqui. Quem deu isso? Não sei. E o pai, não, não é assim, não sei o que lá. Ficou bravo ainda. E ali ele desenvolveu uma crença, nesse momento ele desenvolveu a seguinte crença. Pessoas desconhecidas, estranhas, nos Estados Unidos usam muito o termo estranho. Como aqui o estranho tem dois sentidos? Estranho é alguém esquisito, não é? Não, estranho é desconhecido. O estranho se preocupa com estranhos. E ele colocou na cabeça dele que ele ia ajudar a gente. Ele começou a doar marmita. Fazia, ele mesmo fazia, em casa. Com 16 anos, ele começou a fazer marmita e doar. Foram primeiras semanas, ele doou quatro marmitas, quatro. Aí ele arrumou os amigos para ajudar, começaram. Bom, resumindo, aquilo foi crescendo. Hoje o Tony Robbins doa algumas toneladas de comida por dia no mundo. Tem fundação Tony Robbins em vários lugares do mundo. Baseado no início da crença de que pessoas desconhecidas se preocupam com desconhecidos. Ele recebeu um piru, um jantar de ação de graça e alguém que não o conhecia. É disso que eu estou falando. O nome disso é generosidade, tá? É caridade. É generosidade, generosidade, generosidade. É você ajudar quem não te pediu. Caridade é você ajudar quem está precisando. Você está vendo o que a pessoa está precisando. Isso é caridade. Tem que fazer também. Por favor. Vamos lá. Mas seja generoso. Doe para quem não precisa. Doe para aquele seu amigo que tem mais dinheiro que você. Dá um presente para ele. Dá um livro para ele. Dá um curso. Convida ele para uma palestra. Leve ele para almoçar um dia. Leve ele para tomar um café. Alguém que não precisa. Paga o café para alguém que você não conhece. Você toma café em uma cafeteria, em uma padaria? Você vai lá e pede o seu cafezinho, o seu pãozinho com manteiga e tal. Quando você vê alguém tomando café, você toma. Quando você for ao caixa, você fala quanto é o meu e eu vou pagar daquela pessoa ali. Depois você só fala para ela que alguém pagou e vai embora. Nós, leitores, ledores, ledores, nós temos uma prática. A gente deixa livros nas praças. Já achou livro? Se você nunca achou livro é porque você não está preocupado com leitura. Eu já achei muito livro. Por quê? Porque ler para mim é importante. Então meu olho está focado nisso. deixa livros na praça. Eu vou na praça, leio o livro, eu já li, pego o livro aqui e eu vou numa praça e largo no banco. Eu deixo lá. Alguém vai se beneficiar com aquilo. Isso é generosidade. Eu estou dando para quem não precisa, não pediu. Caridade, dá para alguém que precisa. Ah, meu filho está na escola e ele não tem livro. Toma. Isso aqui, isso é caridade. Toma aqui. Laura, gente, compartilha a live quem puder. Tanto assunto conectado, topíssimo aqui. Gostei, prof. Agora é a gente anotar e praticar essa semana. Que tal? Valeu, Laurinha. Graças. Eu já achei. Não sei o que é que você achou, mas se você achou é melhor achar do que perder. Sei lá, às vezes não. Entende? A mente não mente, gente. A mente não mente. O que ela acredita é verdade para você. Tá? Nós somos uma sociedade focada na escassez. não vai dar para todo mundo, não tem para todo mundo, vai acabar, nós somos pobres, meu patrão me rouba. Nós somos criados desse jeito. E é só olhar ao redor. É só olhar o que é que esse tipo de pensamento está gerando nas nossas vidas. Escassez. Nós aprendemos, por exemplo, você vê um jogo de futebol, eu vejo jogo de futebol, eu gosto muito, eu sou muito futebolista. E me dá uma tristeza enorme, enorme, ver o quanto a gente precisa roubar, fingir, trapacear para ganhar. Então, uma disputa de bola ali, um jogador acerta o outro aqui, aqui assim, com o braço, ele põe a mão na cara, rola, pede ambulância, UTI móvel, que ele vai morrer, porque ele... Aí a câmera mostra que ele levou no peito, não foi no rosto. O outro faz gol de mão e comemora. O outro finge. Aí está ganhando, meu time está ganhando. Meu time, qualquer time faz isso, ele está ganhando. Pronto, agora ele começa, demora cinco minutos para cobrar uma falta, bater um lateral, para enganar, para enrolar, para ganhar roubado. Essa é a cultura de nós brasileiros em geral. Dar jeitinho, passar o pé, enganar o outro. Isso é um biguismo, estou olhando para mim. Eu não estou olhando para o torcedor que pagou 150 reais para ver o jogo, que veio da puta que pariu do norte, como duas condução, está na chuva. Ele veio para ver um espetáculo e eu estou enrolando porque eu quero ganhar. Eu quero ganhar. O torcedor, quem se foda? Ninguém mandou ele vir aqui. Você imagina se você paga 70 reais no cinema, senta lá e o filme e os caras ficam enrolando para acabar logo os atores do filme. Começa o filme e os caras já passaram 10 minutos, já pagaram mesmo. Futebol é assim aqui no Brasil. Eu gosto muito de futebol. Eu assisto a Champions League. Parece futebol, mas é outra coisa. É um espetáculo. Aí quando acaba o jogo da Champions, eu vejo o nosso futebol falando que vergonha. Que vergonha. No meu aniversário já avisei a todos que no meu próximo aniversário ao invés de presente quero fraldas geriátricas. Irei doar para quem precisa. Boa, William. Guarda umas duas, três para você que um dia você pode precisar também. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Muita gente faz isso, né? No Facebook tem lá, né? Aniversariante do dia e tal. Tem pessoas que pedem presente, mas assim, doação. Elas colocam, eu não quero presente, eu quero Pix e já tem direito, não é golpe. Para a instituição tal, para a associação tal, aí você dá um presentinho para o seu amigo, mas ajudando ou trem. Legal isso. Óbvio que não é obrigação, né? Nada é obrigado. Você não é obrigado de nada. Eu só estou explicando para você como é que a sua mente funciona. A mente não mente. Tá bom? Se você programa ela para a escassez, se você programa ela para a trapaça, se você programa ela para assim, ó, eu só dou para quem precisa, ela entende que só ganha quem precisa. Aí você tem que entrar em estado de precisão para poder ganhar. Se você doa para quem não precisa, você está programando a sua mente assim, ó, o mundo é abundante, é próspero, até quem não precisa ganha. Aí você começa a ganhar também. É tão simples, gente. Mas não foi ensinado para nós. Ao contrário, foi como eu disse aqui, foi ensinado do jeitinho brasileiro. Se errar no troco, a tendência é que você fique com o troco para você a mais. E ainda saia sorrindo. Eu achei uma carteira uma vez em Santos. Eu acho dinheiro por alguma frequência. eu morava em São Paulo, peguei minha motinha e desci, para pegar um só. Fiquei lá, estava sentadinho no... Enfim, tinha uma carteira. Eu ia pegar aquela carteira e fiquei segurando ela assim, bem ostensivamente. Se alguém acabou de perder, vai ver e vai voltar aqui. E passou a gente para lá, para cá, para cá, ninguém vê. Aí eu abri. Tinha dinheiro, tinha documento, mas não tinha nenhum contato. Imbora. Voltei para São Paulo com ela e dei um jeito de procurar. faz tempo isso. Não tinha internet? Tinha internet? Tinha internet, mas não tinha rede social, essas coisas. E eu dei um jeito lá e eu achei, pelo nome, pelo título de eleitor, eu achei. Tinha trabalhado no SBT e a gente achava as pessoas, sabe aqueles programas de, ah, não vejo meu pai há 20 anos, meu irmão sumiu, a gente achava pelo título de eleitor, pelo cartão eleitoral. Tinha um caminhão. Enfim, eu achei o cara, peguei para ele, ô fulano, ô fulano, é só eu, achei, ô meu documento, ô moleque tá, eu falei, eu tô em São Paulo, cara, se você quiser, eu mando pra você pelo correio. Ô, você faz isso, por favor, pelo nome e tal. Peguei o endereço dele, aí ele falou assim, você pode mandar de modo que eu pague aqui? Aí eu disse, mas tem dinheiro aqui, eu vou pagar com o seu dinheiro. Ele falou, você vai devolver o dinheiro também? Então, vou, né? Aí foi o correio, você compra caixas, né? Tem lá os mostruários, eu falei, ah, quero uma pequenininha assim, eu vou pegar, cabe essa carteira dentro aqui. Aí contei a história, né? Eu achei lá em Santos, agora eu consegui achar o cara, eu vou mandar pra ele e tal. Ela falou, tem documento dentro? Eu falei, tem. Ela falou, não pode. Eu falei, ah, é norma do correio, sei lá o que, você tem que mandar via não sei o que, não sei o que. Fiquei assim, ela fez assim, ó. Empurrou a caixa pra mim e falou, não tô vendo. Aí eu botei a carteira dentro, tirei o dinheirinho dentro, falei, quanto é? Tirei o dinheirinho, paguei, botei o troco dentro, a notinha, ela fechou, porque ela entendeu a minha história, ela viu que eu estava fazendo um ato de generosidade. E aí ela me marcou, ela foi junto comigo e falou, não tô vendo. Aí eu mandei a carteira de volta pro rapaz lá em Santos com o dinheiro dele. Eu paguei os paixos com o dinheiro dele e sou do outro pro que eu botei lá também. Então, a mente não mente, tá bom? Aquilo que você acredita é verdade. Se você acredita que Jesus é o salvador, é verdade. Se você acredita que Allah, Salam Aleikum, Aleikum Salam, é o salvador, é verdade. Se você acredita que, como é? Onde sou, como é? Onde sou, onde é, Exu, sou, ebanjá, lá do ala, lá do verão, se você acredita em Emanjá, em Exu, ou Oxóssi, se você acredita em Tupã, se você acredita em... É verdade. Tá certo. Você acredita que essa semana vai ser pesada? Vai. Você acredita que esse ano acabou já? Acabou. Porque é verdade pra sua mente, é verdade pro seu corpo. Você vai funcionar de acordo com aquilo que você acredita. Se você acredita que o seu futuro tá nas suas mãos, eu tô nem acredito. Certo? Programa sua mente pra aquilo que você quer, tá bom? Sucesso, saúde, prosperidade, alegria, amor, diversão, programa ela. Sua mente é programável. Foi o papo de ontem na jornada, ontem eu fiz, reprograma sua mente, reprograma sua vida. Sábado eu falei sobre isso que a gente tá conversando aqui, a mente não mente. Beleza? Vamos encerrar aqui? Já deu 50 minutos, tá bom, né? 50 minutos, tá bom. Na verdade, eu fiz isso meio que de improviso. Mais alguma pergunta final? Pessoas, se gostou do meu conteúdo, me segue aqui. Vai na minha bio, tem um link com vários produtos que eu ofereço. Cursos, mentorias, cursos online, etc. Vá a clicadinha lá, tem um monte de coisa pra você conhecer de mimzinho, tá bom? e esse vídeo aqui vai ficar aqui no Insta e vai pro YouTube. Então, vou fazer um encerramento de YouTube aqui, tá? Curte, compartilha, passe esse vídeo pra quem você supõe vá se beneficiar com essas informações. Clique na... Se inscreve no canal, inscreve e assina o sininho. Se inscreve e assina o sininho pra você ser avisado quando tem vídeo novo, tem vídeo novo com muita frequência. Beleza? Bom dia, boa semana, boa vida, tudo de bom. Beijo. Tchau.